Como que cê fuma, que cê fuma, que cê fuma, que cê fuma É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Pode soltar o Mandel Calma aí novinha que tu vai ficar sabendo Eu faço tudo isso ao mesmo tempo Eu fumo e meto dentro 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 Eu amo que cê fuma, que cê fuma, que cê fuma Como que cê fuma e fica me comando? Calma aí novinha que tu vai ficar sabendo Eu faço tudo isso ao mesmo tempo Eu fumo e meto dentro 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 Como que cê fuma e fica me comando? Como você fuma e fica me comendo Eu fumo e medo dentro E fica me comendo Eu fumo e medo dentro E fica me comendo Como você fuma e fica me comendo DJ Glenn DJ Glenn